Victor, meia, meia, manda ele falar daquela vez que o indivíduo ficou olhando para o revolver dele e ele falou um monte para o cara. Ô, Victor, boa noite, meu amigo. É um príncipe, mano. Tem. Esse dia aí, a gente tinha abordado o indivíduo com várias passagens, se não me engano. Então, quando eu converso com o abordado, seja ele quem for pessoa do bem ou alguém que já teve algum problema, eu peço para ele ficar olhando para mim. E aquele indivíduo, naquela hora, a gente mantém uma distância de segurança, que nem eu falei para você. E ele não parava, eu olhava para mim assim, eu olhava para a minha arma, eu olhava para a minha arma. Eu falei, o que ele está olhando para a minha arma? Será que ele vai dar o bote, vai avançar? Só que se ele tiver isso aí, ele vai perder tempo. Ele vai tomar uma invertida bonita, bonita. Quando ele abrir o olho, ele já vai estar no grampo. Bonita. Porque quando ele avançar na minha viatura, que ele abrir o olho de novo, ele já vai estar grampeado dentro da viatura e preso. Então, ele não vai ter nenhuma chance. Então, isso aí que eu falo para você, boa pergunta. Por quê? Porque você presta atenção com quem você está conversando. Você não conversa com a pessoa no mundo da lua. Eu conversei olhando para ele, ele olha para mim, ele faz assim, para a minha arma. E eu sabia que ele estava olhando para a minha arma. Ele não estava olhando para o meu ombro, para a minha zivisa, para o meu nome, para o meu relógio, para o meu cabelo, para a minha boina. Não, era para a minha arma, para a minha arma. Então, o cara que olha para a sua arma, o que é? Tem alguma boa intenção? Não. Então, eu desviava a atenção, olha para mim, você está olhando para a minha arma? Eu olhava para a minha cara, ele olhava e virava, olhava e virava. Então, se ele tentar a sorte, a sorte vai estar do meu lado. Porque quando ele abrir o olho de novo, ele vai estar grampeado dentro da viatura. Preso. Ou morto. Não, não, não. Não, morto que eu digo assim, se numa dessa, o cara bota a mão na tua arma. Ele pode estar morto de raiva, né? Porque ele tentou, mas não conseguiu. Mas de uma suposição, entendeu? O cara pegou, conseguiu tirar a sua arma da sua cintura. Porque já aconteceu, uns doidos do nada, pega a arma de um polícia, sai na mão, né? O que acontece com um cara desse? Boa pergunta. Quando eu passar por essa situação, eu venho aqui e te falo. Te falo, eu ligo para você, Danilo, eu posso te contar uma ação que eu passei aqui? É verdade, é verdade. Mas, momentaneamente, se ele tentasse a sorte, ele ia ter azar. Que a sorte dele seria meter o grampo e colocar. Você tem o grampo, não existe ser. Modécia à parte, sem querer contar vantagem, não estou querendo ser cheio de querer ser, nem fazer merda, nem gracinha, nem nada. Essa é a realidade. Você vai ver, vai ter ninguém, o cara é cheio de querer ser. Não, não é cheio de querer ser, caralho. Vai ter. Não, bagulho é ser. O bagulho é, presta atenção. Você é policial. Se um cara bota a mão na tua arma. Se um cara, você é policial. O cara bota a mão na sua arma, acho que ali já é legítima defesa, né? Se ele tiver a chance de se calmar até a minha arma, se tiver, mas não vai ter. Nunca. Não, mas se ele tivesse. Nunca terá. Mas se ele tivesse. Nunca terá. Se tomar a arma de um policial, legítima defesa, né? Então, caralho. Nunca terá. Caixão e vela. Falou!